O presidente em exercício, Michel Temer, completou ontem um mês à frente do governo. Neste período, foram anunciadas medidas econômicas, fiscais e sociais. Vamos ver agora, na reportagem de João Pedro Neto, um balanço desses primeiros 30 dias de trabalho. Um mês e muitas movimentações no governo federal. De uma nova direção econômica à reorganização da máquina administrativa, várias medidas foram adotadas. Uma das ações para o reequilíbrio das contas públicas deve ser apresentada esta semana ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos do governo, de acordo com a inflação do ano anterior. O Brasil ganha um e gasta mil. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. No Congresso Nacional, o governo vem obtendo aprovações importantes, como a da nova meta fiscal, que autoriza o Executivo a fechar o ano com um déficit de R$ 170,5 bilhões nas contas, e a da DRU, a desvinculação de receitas da União, que prevê que o governo gaste livremente 30% do que arrecada com taxas e contribuições sociais. Depois de passar por duas votações na Câmara, a medida tramita agora no Senado Federal. O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde. É um apoio indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. A redução da máquina pública, que começou com a diminuição do número de ministérios para 24, teve continuidade na última semana, com a decisão de cortar cerca de 4.300 cargos de confiança e reservar outros 10.462 postos para servidores concursados, uma economia de R$ 230 milhões por ano. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas da administração pública e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização. Uma das palavras mais usadas por Michel Temer em seus discursos tem sido o diálogo, conceito que o governo tem buscado exercitar na prática. Exemplos desse esforço foram os encontros com integrantes de centrais sindicais e lideranças empresariais. Há mais de dez meses que eu venho pregando, já então, como vice-presidente, a necessidade de pacificar o país, de unir o país, de ter uma conjugação, não só dos partidos políticos, mas também das classes produtivas do país, na concepção modestíssima, mas verdadeira, de que sem a aliança de todos nós não conseguimos sair da crise extraordinária em que o país entrou. Medidas nas áreas sociais e de segurança também foram adotadas, como a criação de um núcleo de proteção à mulher, a instalação de um comitê permanente de coordenação e controle de fronteiras para combate ao tráfico e contrabando, e a reserva de um avião da Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos para transplantes. Que se mantenha permanentemente um avião no solo, à disposição para qualquer chamado para o transporte destes órgãos. Ou ainda, se for para transportar aquele paciente para o local onde está o órgão ou o tecido, que assim também se faça. Portanto, não haverá mais, a partir de agora, esta deficiência. O presidente, em exercício, tem reafirmado ainda o compromisso com os programas sociais e o apoio ao combate à corrupção. Então, vamos lá, vamos lá.